Você vai conhecer agora histórias de famílias que, para fugir do tumulto de aeroportos e rodoviários e dos preços abusivos das passagens, decidiram pegar a estrada, bater volante. A distância não é problema, mas planejar em detalhes é indispensável. No vai e vem do aeroporto, leitura para passar o tempo. Esperar para viajar cansa, é chato e dá um sono. É por isso que tem gente que não tem paciência, né? Foge das filas e da espera nos aeroportos e rodoviárias. Planeja a própria viagem de um outro jeito, de carro, novinho. A gente fez uma opção por trocar o carro, né? O carro já tinha três anos de uso, então a gente preferiu trocar o carro do que fazer uma revisão muito extensa no carro, etc. E vamos sair, então, com o carro zero, para diminuir sensivelmente as nossas preocupações com relação à manutenção, que é uma coisa importante a ser feita, né? Então, estamos com o carro zero, pneu zero, e a gente espera não ter nenhum problema. Fizemos um seguro e procuramos, então, seguir essa viagem para ser só felicidade, né? E de volta descansar bem. Estamos, assim, muito animados porque falaram para a gente que as estradas estão muito boas, quase 100% duplicado. Isso faz a diferença para quem viaja de carro e, depois de uma certa idade, a gente fica meio nervosa com o carro, né? Então, a gente optou, compramos um carro novo, né? Para ficar 100% seguro. A família Moreira decide o melhor caminho para a viagem de férias. Depois de algumas idas ao Nordeste de avião, decidiram voltar ao sul do país pegando a estrada. Agora que eu tenho carteira, eu vi que eu posso ajudar meu pai, que geralmente só ele era o motorista. Agora ele vai poder descansar mais e ter esse cuidado na ultrapassagem, nas curvas, respeitar a sinalização, as placas. E é isso. Desta vez, a família vai para Santa Catarina com a família da namorada de Samuel. Viajar em comboio também é uma boa ideia. Já experiente na estrada, José Clare dá outras dicas bem importantes para quem vai bater volante. Definir bem o roteiro das rodovias, com mapas que podem ser encontrados atualizados na internet. E também saber se há bloqueios, quedas de barreira no caminho. Localizar hotéis e reservar os quartos se houver pernoite durante a viagem. Dormir no mínimo oito horas antes de sair para a estrada. E estabelecer paradas, porque não é fácil ficar muitas horas dentro de um carro em pleno verão. O empresário ensina ainda que é preciso levar mais do que roupas na bagagem. A gente tem sempre a preocupação também de colocar na bagagem, junto da bagagem, quero dizer, o material para primeiros socorros, o material para qualquer tipo de eventualidade no próprio carro. E o melhor deles, que eu já fiz referência, que é o seguro. Em qualquer circunstância, hoje você acionar um seguro na estrada, a gente já tem por experiências que isso facilita bastante a vida da gente. E é bom se precaver mesmo, viu José Clare, porque algumas estradas por aí não estão nada bem. Uma pesquisa da Confederação Nacional dos Transportes, a CNT, avaliou em 30 dias, no fim do ano passado, Há alguns fatores, como pavimentação, sinalização e geometria da pista, com notas que vão de péssimo a ótimo. Foram 96 mil quilômetros da malha viária avaliados. No resultado geral, 63,8% da extensão apresentou problemas. Os pontos críticos nas rodovias aumentaram de 221 para 250. O estado do Pará foi o campeão do ranking em condições ruins de estradas. 34% foram consideradas péssimas. Tá na hora de dar a partida e encarar a estrada. Boa sorte e ótimas férias para a família Moreira. Então eu já vou descendo, tá Carol? Vou guardando. Ana Carolina e Vitor decidiram viajar de carro para a Bahia nas férias, porque acharam abusivos os preços das passagens aéreas. Primeiramente a gente estava querendo ir para Natal, para Pipa. Só que passagem estava muito caro mesmo. A gente tentou ir por milhas também, as milhas também estavam absurdas. E uma amiga nossa que alugou uma casa lá, que também tem neném pequeno, nos chamou para ir. A gente até ia ficar na casa com eles, mas a gente resolveu depois reservar a pousadinha. E aí agora a gente vai ficar em pousada. Mas a escolha do carro não se deu exclusivamente pelo fator econômico, não. A gente está indo lá para a Praia do Forte, mas também a gente depois pode escolher para onde a gente vai. Por ali pelo sul, ali da Bahia, né? Que tem várias praias lindas. Eu acho que é importante avisar que... Pô, eu gosto de viajar de carro. Ela também é interessante quando a gente já chega no local e poder decidir, ah, vamos para outra cidade. E vai ser a primeira viagem longa de carro da Maitê, 1.500 quilômetros. Uma longa que vai dar uns dois dias de viagem, né? É, para ir com segurança, nesse caso vai ser o ideal que seja dois dias. Eu já fiz essa mesma viagem de carro, dirigindo, em outras vezes com amigos. E sempre fiz em um dia, mas com ela a gente... Vou priorizar fazer em dois dias dessa vez. Além de ir com calma, tem uma programação também de pernoite na viagem. Viajar com criança tem toda uma preparação. Mesmo porque também tem que levar as coisas do casal, né? No carro a gente vai ter que levar comida para ela, né? Levar o leite dela, comida, mudas de roupa, né? Porque sempre pode acontecer algum imprevisto, né? Ou a fraldinha, ou então ela passa mal. O que não pode faltar para ele, no caso dele, são as pranchas dele. O kite, né? É, eu tenho mais brinquedo do que ela, eu acho. E aí para ela, brinquedos, né? Aquelas piscinas, né? Infláveis, aqueles baldinhos de areia, protetor solar, né? Mas que a gente vai para a praia. Ela tem roupinha de proteção UV também. E para mim, que eu gosto muito de atividade física, vou levar alguns acessórios para continuar fazendo atividade física lá. Acabou. Mas a gente já está preparando um novo programa que você vai assistir na semana que vem. Você pode participar conosco do Repórter Justiça com sugestões de reportagem. O nosso e-mail, anote aí. É repórter sem acento ponto justiça sem cedilha arroba stf ponto jus ponto br. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.